E essa é a Graça Presente, que também está aqui no Shopping Interlada de Canduva, com muita variedade, para deixar a sua casa bem decorada, com alguns detalhes diferentes, como também para te ajudar a presenciar com bom gosto. Tem muitas peças interessantes, com preços ótimos, eu tenho certeza que você vai gostar. Pode vir para cá, que dá para levar muitas coisas bonitas e gastar bem pouquinho. Por exemplo, o jogo de café Germer com 9 peças, está em promoção, você tem duas cores aí para escolher, R$19,50 cada. Não perca tempo, vem voando para a Graça Presente. Qualquer dúvida, 6721-3622 é o telefone. E elas estão sempre aqui esperando por você. Graça Presente também no Shopping Interlada de Canduva.